Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! De solta, América! Bora para o jogo! Tupis está na tela, já vai acompanhando o Cauês ali na pereta dupla, já crava a bala. Sobre o Zeb, porém teve troca. BSM leva a eliminação para casa. O Miguzeira vem se aproximando, tem jogadores alinhados ali, consegue pegar o abate sobre o Miguzeira. E aí fica um pouco mais fácil, pode até para garantir mais rotação. Cacim com 3 de vida, não tem muito o que fazer. Já tem das caras na mão, torneio, feliz, vai trazendo uma eliminação sobre o Lux. Vamos ver qual vai ser a movimentação aqui. Pênula, posicionamento do Miguzeira para levar o VSM. Traz o 2K em cima do PKL, ele é trocado. Olha o que o Lucão faz, também consegue duas eliminações. Ainda dá uma esperança de sonho para esse round. Ele precisava levar o Cauês para conseguir. A Cacim vai com 49 de HP e essa WP. Vai tentar a trade. Levou o primeiro, olha o segundo. Cut, Zeb, ponto. Por lá eles vão avançando pelo fundo. Essa aqui é muito boa. Ele leva o primeiro, tenta a ativa do segundo, não acontece. O Zeb consegue uma boa troca, mas o Skulls faz a troca de volta. E a vantagem numérica é daqui do Apen Gaming. 4 contra 3. PKL, vem para o confronto. Tentou levar o Skulls, mas o Skulls derruba mais um. Dois K na conta dele. Meteu o Ganoff ali e o Shall Not Pass derruba C4 do fluxo. O torneio consegue finalmente buscar a eliminação. Vai pegar C4. Não consegue avançar o Cassinha ali pelo Smoke ainda. Está vindo do outro lado do Biguzira, avançando pelo fundo. O Paint é garantido. Não é garantido, não! Ai, pegou no Biguzira e não é eliminado. Ficou com 18 HP, no entanto. Cassinha, esse sim, caiu. Na mão do Lucão. Cauês, de lado. Baixa uma, duas. Não conseguiu a terceira. Acaba eliminado, o Biguzira foi junto. Com isso, a vantagem do fluxo sobrou somente. O Skulls está vindo lá do outro. Ah, voltando para o B. Agora, parece que já vai executando esse B. Rampa subiu. Cauês, derrubado pelo PKL. Um assiste ali do VSM. O Cassinha vem cravando essa mira. Acaba errando! O Lucão consegue a eliminação. Fica o zero desconto do VSM. PKL vai fazer o Plant. O Zeve faz a cobertura. Não deixa. O adversário impediu o Plant. Skulls vai marcando aqui na varanda. Tem ali a chegada pelo corredor para tentar pegar a bala. Mas quem pega é o Zeve. Zeve traz um abate importante. E já mata qualquer pretensão de retomar o PKL. Já fica ali sentindo o calor. Zeve olha essas duas balas que encaixam o Lucão e o PKL. O Zeve ficou com pouca vida. O Lucão também, no entanto. As duas eliminações são valor do fluxo. Agora com... A equipe da Peng Gaming vai tentando fazer a sentada. O Zeve já mostra que não está fácil. Tiro pelo VSM para cima do Lux. Garante a eliminação. Sujeira ali do Skulls ainda. Tentando buscar uma eliminação. Ele traz um abate sobre o blocão. O problema é que o Cassinha acabou caindo logo depois de pegar um abate. Do Skulls. Segunda abate na conta dele. O torneio acabou com a festa. Ponto do Fuxo. Como avança o Zeve. Já avançou. Já dominou bem ali. E garantiu um abate sobre o Skulls. Um abate em cima do janelão. Biguzinho e Cauês tentando descontar. Zeve vai. Trouxe dois abates na conta dele antes de cair. Torneio. Derruba Cassinha logo na sequência. A equipe do Fuxo já vai dominando o round. Cauês ainda tem que trazer. Mas o problema é que eram muitos jogadores. E fica muito próximo de garantir. Vamos ver se visto como funciona. Torneio já começa bem. Traz uma eliminação na beira da dupla. Mas é coronado pelo Cauês. Dependendo faz a troca rápida. Mas olha o VSM. Balança o Gokauês. Marota. Leva uma. Leva duas eliminações antes de cair para o Biguzera. Marcando justamente o PKL. Dois jogadores da equipe ali. O fluxo já avançam pela rampa do B. Tentou fazer o Defuse. Clicou. Tem bala sobre ele. Biguzera. Consegue levar o Lucãozzi. Sobrou somente o Zé vai. Tem pouco tempo, mas o Defuse. Ele tenta uma bala. Tem que tirar a cara o Cassinha. Defuse vai sendo feito. Não vai. Não vai porque ele não tem que ir. Tinha o Cassinha. Lá você vai. Apen Gaming. Leva o Gound pra casa. Você tem que fazer sua aposta. Clica no banner abaixo da stream aí. Você tem mil reais de bônus no seu primeiro depósito. Aqui o VSM acabou eliminado. Biguzera. Três contra três. No entanto o Plank no ar fica um pouco mais provável. Vamos executando os Smokes. Claro. Fechando as possíveis passagens do fluxo. O CT ali está fechado. Não vai ver nada. Pelo menos por enquanto você vai. Tem chegada ali no fundo do torneio. Esse Lurking vai dar certo. Levou a primeira. Vai até buscar a segunda. Derruba o Biguzera também. Está isolado o Skulls. Ele busca uma bate sobre o Zevai. Mas a situação dele é difícil. Ainda. Tenta defender do jeito que pode. Já caiu. Do outro lado o Zevai. Também já virou estatística. O Skulls trouxe uma eliminação ali. Olha essa saída do PKL. Consegue a eliminação na rampa do B. Derrubando o Lux. Mas o Kassim estava ali. Mas o Kassim estava ali para o 3. Com isso tem espaço para fazer o Plante. Mas o Biguzera caiu. Plante é garantido. A defesa do entanto é no 3 contra 2. Com meia vida. Cauês e Kassim. Chegaram o Lucão. Pode ali avançar para o escuro. Tira a cara os dois jogadores aqui da PEN Gaming. E deixa o Fluxo na responsabilidade de entrar. E aí Fluxo? Vai ou não vai? O tempo é um pouco escasso. Tem que ir de defesa na mão do Lucão. Dá para tentar fazer aquele defesa rápido. Então pode trabalhar com um pouco mais de paciência. Mas a C4 está chegando na metade do tempo. Executa agora os utilitários. O VSM já domina a rampa. Se apresenta também aqui. Olha! Kassim! Nossa! Leva um ponto para o PEN Gaming! Torneio então já derrubou o Kassim. Não pode falar, né? Kassim é um barato. Parabéns, Kassim. Ali o Lucão já traz a missão sobre o Skulls. Vantagem numérica já é da equipe do Fluxo. O pior é que derrubaram a C4 ali na frente do Bombsite A. Sem muito espaço para conseguir fazer essa retomada. Ainda vai tentando ali um milagre do Biguzera. Acabou punido justamente por isso. Vamos ver se o Cauê vai tentar dar a cara também. Não tem muita grana aqui guardada aqui do APN Gaming não. Lux, no entanto, traz o PKL. 3 contra 2. No entanto, a C4 ainda está largada lá. Tem 50 segundos aqui do APN Gaming para tentar fazer a retomada. Lux! Derrubou o Zevai. Já vai tirando a cara, o Lucão. Entra aqui. Mais na boca da ligação. Tem espaço ali o Cauês. Derruba o Lucão. Sobrou somente o torneio. Ele consegue salvar. Agora virou um contra um contra o Cauês. Melhor para o torneio que tinha mais HP. Tira a cara para a flash. Boa, bala Zevai. Pega a primeira eliminação. A abertura na mão da Fluxo. Consegue. Fazia tempo não encaixava. O Devine, no entanto, acaba eliminado por aqui. Quis demais. Não tirou a cara. Lux foi lá e puniu. Vai subindo aqui da PN Gaming. Lucão, Zevai. Leva o primeiro. Vai buscar o segundo. Acaba deitado pelo Lux. Ainda vai conseguindo cobrar seus companheiros. Ele vê seus companheiros caem e faz a troca. Garante 2K. Aqui, biguzeiro, derrubado. Na varanda. Torneio. Derruba 2. O Lux, dessa vez, não conseguiu fazer nada, mas o Skulls conseguiu a troca. O problema é que ele está sozinho agora, com dois jogadores. Vai ter prioridade para chegar no A. Se apresenta aqui na ligação rapidamente o VSM. PKR também se apresenta. O VSM tenta os tiros varados ali pelo Smoke. Não acha ninguém. A C4 foi plantada. A responsabilidade do Skulls. É um ponto importantíssimo. Fluxo, pode chegar ao Map Point. A Apen Gaming pode buscar o oitavo e a economia do Fluxo não está tão boa. Vai saindo da frente. Dá mira por ali o Skulls. Faz a rotação. Fica para o CT. Defuse não acontece ainda. Olha o Skulls. Ele é derrubado. Se apresentando na jogada. Agora a C4 vai ser plantada. Entra no bombsite. Você vai tentar impedir. Cauês acaba cobrando. Abate garantido. Cai no entanto o PKL. Skulls faz a troca. Lucanus leva dois. Cai na sequência. Dois contra dois. O Tornei leva o Lux. Derruba o Skulls. Ponto da equipe do Fluxo. Segue o Fluxo. Abre. Segundo mapa. Bem-vindos a noobes. Bem-vindos a BTS Brasil. Já tem a força rápido. Ali no pistol. O Tornei consegue fechar a porta do Skulls. O Fluxo mesmo sem ver nada. Garante um. E crava o segundo a parte do PSM. Com isso a C4 vai sendo trazida para fazer o plant do bomba site A. Plant garantido. E agora o retake é 3v4. Tem beretador para dar a mão do Lucão. Você sabe ali conseguir uma balinha certeira. Você vai. Vai ter o primeiro ponto de colocar sim. E o alvo não consegue eliminação. O Lux vai ganhando tempo também. Fica a bala sobre mais um alvo. Mais um Zé Vai. É quem pega a indicação. O Kassim não acha a bala dele. Agora sim eliminando o Zé Vai. Mas o Lucão na troca. Leva dois jogadores. A chegada do seu companheiro. É o biguzero que está largado. Lá atrás. O Lucão se traz a missão sobre o Lux. Vai buscar agora a C4. O Kassim. Lembra que o PSM já leva o Cauê também. Briga aqui pelo rato. PKL. Domina o Skulls. Um bate após o outro. O Fluxo já vai dominando esse round. E vai encaminhar o terceiro ponto. Sem muito suço. Inclusive. Vou piscar uma eliminação. Talvez na impaciência do Fluxo. Que ainda não dá cara. Tem HE. Nossa. O Kassim conseguiu. O P.K.L fecha a porta do fundo. Cauês. Acaba eliminado. Mas o PKL foi cobrado pelo Lux logo na sequência. Que já vai fazendo plant. A Peng Gaming achou a entrada no bomb site que queria. E com isso. A equipe do Fluxo não... Em vários mapas. E agora... Rapaz. Fui pego desprevenido. E pode ser pego desprevenido. O PKL aqui também. Cauês. Buscou a eliminação. Entrada rápida. Bomb site B tecnicamente dominado. Vai. Tá por ali tentando impedir esse possível frente. Mas vem flash sobre ele. E acaba não vendo nada. C4 não foi plantada. Boa bala sobre o Escoço. Não está sendo plantada. Vem incendiária. Mas já conseguiu grande trabalho aqui. Tornei. No entanto leva o Lux. Abre. No rato. Para buscar uma eliminação. Kassim no chão. Cauês. É tudo responsabilidade sua. São só três jogadores contra você. Ele não consegue nenhuma eliminação ainda. Já explotaram ele. C4 sendo defusado. O VC me finaliza. Ponto do Fuxo. Ele pode aproveitar um pouco desse smoke para ainda fazer um avanço. Tornei. Na sujeira. Cabe o de ladinho. Desenrola. Bate e joga de ladinho. Dois. Kana. Contra dele. Aqui o tornei fecha. Contra e passa a régua para cima. E aqui. Um round um pouquinho mais lento. Rapaz. Oh. Começou bem para a equipe da PN por aqui. Duas eliminações logo de cara. O Lucas no entanto deixa tudo igual. É trocado pelo Skulls. Tentativa de bala agora. Dois. Kana. Quando o Skulls resolve a PN. Resolve a PN. Parecia. Com a possibilidade de jogada para tudo quanto é lado. Acham ainda mais uma eliminação. O Skulls no entanto é eliminado pelo SM. Tem mais um abate. Biguzeira cai também. Kassim no Scope. O problema é que ele está sozinho. C4 vai sendo plantado aqui no redondo. Mais uma. Outra. Meu amigo. Acaba caindo. É o Cauês. A gente viu muita WP ali do Kassim cantando. Ameaçando um abate. Mas quem caiu primeiro. Foi justamente o alvo do AWP do Flux. Kassim agora finalmente traz a eliminação dele. Com a queda do Zevaia e do Lucão. E agora do tornei. Tem uma condição muito boa de entrada. Vai tentar fechar a porta ali. Biguzeira acaba caindo. Olha o que o VC me faz. Dois caras contra dele. Ele vem HE. Ele finalmente consegue ali uma eliminação. Lux traz o abate. Sobrou só o PKL. Mas olha. É um dois contra um. Beleza. Não está com armamento ideal. Mas também significa que não tem muito a perder. Vai para cima na cara e na coragem. Tenta garantir a eliminação através da smoke. Na live. Bora para o segundo tempo. Flux 9. Pengame 6. E já. Nossa. É rapaz. Ele traz uma eliminação dele sobre o tornei. Mas é trocado. Troca garantido. Lucão. E mostra que está mais quente ainda. Dois caras na conta dele. Dá vantagem para o Flux. Pengame precisa muito desse pistol. O problema é que não começa bem. Flux já entra. Já garante o Pent. Então a economia do segundo round já está garantida. Zevai. Leva o Biguzeira. Zev faz um grande trabalho. O Skulls ainda desconta. Leva dois abates. VSM. Leva o Kassi na sequência. Vira dois contra um. Condição boa aqui para a equipe. Dá fluxo. Leva o abates. VSM. Vai fazer a entrada. Junto com o PKL. Que isso, Lux? Balaça para cima do PKL. Deita o inimigo. Já dois caras na conta dele. AC4. Ameaça ser plantada. Lux leva o 3K. Biguzeira. Pega o Lucão. O Lux foi eliminado. Mas ele já está feliz. Está contente. Por que não vai ter plant? Vai tentando ali respirar e não pirar o fluxo. Apengame insiste e persiste. Zev. Traz eleição sobre Biguzeira. Mas acaba caindo o Lucão. E eu próprio Zev. Cauês Lux consegue uma cobrança com juros. Tornei ali. Ainda mira. Tornei. Vai abrir. Abriu e eliminado. O Cauês conseguiu uma reação um pouco mais rápida. Cauês já busca dois. Cauês! Vamos ali agora usando Biguzeira. Skulls. Olha esse início de round da PEN Gaming. Leva 3 jogadores rapidamente. Vamos dar uma olhada agora. Se o Skulls também vai dar a cara. Já perdeu a vida o Cassim. VSM pode estar salvando esse round. VSM pode estar salvando esse round. Ele 16 de vida. Levou mais um. VSM. Vira tudo. Sensacional. Suíno comenta e imita. É a técnica do garoto. Entrada ali agora. Lux. Leva duas eliminações. O Lucanzinho e o PKL tentam descontar. Mas o Cauês leva melhor. Dando vantagem no América do PEN Gaming. No entanto, a C4 está ali dentro do bombsite. Vai plantar o fluxo. Cassim vai tentar impedir. PKL plantando a C4. Cassim consegue levar o torneio mesmo com a flash do PKL. Fica tudo na conta do PKL agora. Ex-jogador daqui da PEN Gaming tentando segurar contra três jogadores do outro lado. É uma responsabilidade muito grande. Mas ele já cai na mão do Skulls. Lux não precisa gerar esse ponto. PEN Gaming se defende como pode. Entrada. De novo. No B. Para variar. Aqui vai dando muito ruim. Lux consegue eliminações. Olha o Bigoseira. Dois caras contra dele. O Zeb ainda traz um abate. O problema é que ele já estava morto. E aqui o PKL não teve chance. Muito perto de buscar esse Decider. VSM. Já deitado. Pelo Cassim. PKL. Tenta a troca. Lucãoz é quem faz o trabalho. O Skulls acaba caindo. Mas o PKL vai de vala. Lucãoz continua na bela bala dele. 23 bonecos na conta dele. Só isso. Ainda vai fazer o plant. De novo no A. Parece que entende que tem que jogar um pouco mais no A. O problema é que agora está muito delicado. Cauês. Vai sair. Pela smoke. Leva a bata. Subtornei. Dois contra três. O Zeb vai com pouquíssima vida. Ele traz o Cauês no entanto. Dois contra dois. Vai sair no limite. Lux derruba o Lucãoz. Está tudo na mão do Zeb. E aí Zeb. Tu e essa WP. Contra dois jogadores. Lava o primeiro. Tira a cara. Vamos com o segundo. Zeb. 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 Trigésimo round. Trinta rounds que são não necessários para definir essa nuvem. Pelo menos. Lucãoz leva aqui um abate. É trocado pelo Biguzeira que tem a troca de volta na mão do tornei. O Fluxo tem vantagem numérica para tentar sonhar com esse overtime. Vai ganhando o canal ali o Lux. Mas tem presença do PKL. Derruba o Lux. C4 plantada. PKL põe a C4 para ticar. Relógio conta contra a equipe do Open Gaming. Skulls leva o PKL. Joga flash. Vai tentar o 2K. Se esconde o jogador do Fluxo. Do lado da Brony Tornei. Skulls tinha condição sobre ele. Cauês é quem chega. Leva a bata. Dois contra dois. O jogo fica dramático. Zerbe. Leva o Skulls. Tudo na conta do Cauês agora. Ele é a esperança da Pan Gaming de garantir já o terceiro mapa. Vai abrindo na Spoke. Deitando pelo VSM. Tem full armadas para começar a decidir esse mapa. VSM. Kill de abertura na mão do Fluxo. Derruba o Skulls. Vai executando. E é engraçado que a retomada do Fluxo foi justamente quando eles resolveram jogar o A. E vem de novo. VSM 2 cai na conta dele pelo A. O A está aberto. É só pegar C4Z para cá. Pelo menos pode ter confronto. Lucãozi. Vem ali a execução. Taca a Molotov. Acaba deitado para o Cauês. Mas o torneio leva a eliminação e já conseguiu buscar o Cauês na Molotov. Numa memória póstuma. Garante o abate. Vai cair Cassim. Ele leva o bastão para o PKL. Pode ficar um pouco mais interessante. Mas o Zeb está com a mira cravada sobre ele. Zeb. Vai pegar Cassim no chão. Ponto do Fluxo 16 aqui. Vamos ver o que a equipe do Fluxo agora faz com o jogador a menos. Em geral ele está em vantagem numérica nesse momento. 20 segundos para poder fazer o plant. VSM. Derruba o Cassim. Abate que abre um pouco mais esse A. Ele vai entrando em caçar mais um alvo. Skulls. Abriu. Não acha o adversário. Derrubaram o VSM de novo. VSM vai ser no nome da equipe do Fluxo nesse overtime até agora. Lux. Ultrapassa ali a Molotov. C4 plantada. Relógio contra contra ali a equipe da Pengame. 4K Lux. Pode buscar um Ace. Torneio. Abrindo. Derrubando. Ace. A Pengame agora nesse segundo tempo do overtime. Dá vantagem numérica para poder fazer esse avanço. Fluxo agora do lado CT. Lado que pontuou. Muito bem. Consegue mais um abate. No entanto é trocado. Cauês consegue uma eliminação. Cassim vai para o chão. Mais um abate agora do Fluxo. É trocado também. 2 contra 2. C4 ainda não foi plantada. Vão chegar praticamente juntos com o Bobstatt. Abriu. Lucão. Errou. O Skulls leva ele. Caiu o Skulls. Mais Skulls. Da Pengame dá certo. Fluxo. Concentrei jogadores. Bilhões de utilitários sendo gasto B. Aqui melhor para a equipe do Fluxo. PKL deitado aos jogadores. Zé me pega o dele também. Temo. Machuca. E eu sou. Eu dou uma truplicada no mindinho ali na quina. É sem de vida. Falar em sem de vida. Caiu aqui o Cauês. Aliás. Caiu o Luxo. Que brilhou tanto. O Cauê já tinha caído antes. O Luxo acaba eliminado. PKL também já foi. Biguzeira. Também foi para o chão. O Fluxo vai dominando bem esse round. Então a equipe da Pengame ainda insiste em tentar fazer esse flint. Precisa do Kassim por ali. Mas já caiu o seu companheiro. O Kassim está no chão também. Foi mais rápido no gatilho. Garante o headshot. E agora, cara. Pode ir para o lado que bem entender. C4 vai sendo trazida em direção ao B. Cai mais um jogador aqui da Pengame. No entanto. 4 contra 3. PKL. Aguarda ali. Vira a mira para o outro lado. Na saída do fundo. Vai ter entrada ali do Sculls. Biguzeira. Contra o Lucanze. Levou a pior. Cai também. Mais um jogador. Só falta o Cauês. Ele tenta sobreviver. São 4 sobre ele. Não resiste nem ao primeiro. Tem um peçãozinho. Alguma brecha. Que garanta a bala. Biguzeira tem que tomar cuidado. Já tem certeza de vida. Eliminado. VSM achou ele. Na face da Smoke. Pega a eliminação. Entrou. Lucanze acaba eliminado. O VSM já garante a segunda dele. PKL eliminado. 3 contra 2. Acaba caindo o VSM. Está sozinho o Zeve. A Pengame pode garantir esse ponto. Pode garantir o empate mais uma vez. Zeve com 15 de vida. Acaba eliminando o Nagai. Vai ter uma responsabilidade grande o Sculls. Tenta a bala. Errou. Errou. Dá espaço para o Fuxo avançar. Eles dominam aqui a caverna. Já levam o primeiro alvo. O Sculls está no chão. O A está aberto. O Lucanze não pode avançar aqui. Balança do Zeve pelo canal. Para derrubar mais um alvo. Para derrubar o Lux. Binguzeira. Na Aug. Será que brilha? Está na Smoke. Na sujeira. Lucanze. Para cima dele. Derruba o adversário. Trocado. O Binguzeira não conseguiu fazer nada nem tanto. Ponto no Fluxo. Ponto no Fluxo. 22 a 21. O Fluxo toma adianteiro de novo. Não bate nem é mais novidade. Cassim. Garante mais uma. Desconta. Deixa no 4 contra 3. Olha esse No Sculls. Golpe. Para cima do BSM. 3 contra 3. Ele tem que trazer o round de equipe da Pengame. O Fluxo. Quer abrir dois pontinhos. Cai mais um jogador do Fluxo. Parecia um round tranquilo. Complicou. O Zeve está no chão. 3 KK sim. Torneio. Leva um alvo. 2 contra 1. Ele ainda precisa fazer o Plante. Mas está longe da C4. É mais provável buscar os confrontos do Kill Plante nesse momento. Por quê? Tem dois jogadores ali protegendo. 37 segundos. Tem uma Fluxo em suas mãos. Joga a Fluxo. Ganha terreiro. Deitado pelo Cassim. Execução agora rápida nessa... É, pode acabar ali. Olha o Sculls. Na sujeira. Vai entrando. Estoura a Fluxo. Ninguém conseguiu. Ele não conseguiu levar ninguém. O PKL entrou muito bem. A flash foi muito boa. Tira os pela Smoke. Acharam o B2 0. PKL eliminado. Cassim faz a troca. Mas é trocado na sequência. O Fluxo vem para a KMS 23. Ainda acredita o Lux. Consegue eliminar o Lucanze. No entanto, acaba caindo na sequência sobre o Cauês. O Plante foi garantido. Zeve. Não acha a bala. Cauês ainda está em pé. Joga a HE. Tenta eliminar pelo menos o torneio. Não consegue achar o dano necessário. Vai abrir. É o último tempo do overtime. Então ele dá a cara. Último tempo do primeiro tempo do overtime. Acaba eliminado pela Zerwey. Jogo extremamente longo e dramático. VSM vai abrir. Deitado. Sem ver nada. Cassim deita o alvo. Garante a eliminação. A flash não foi o suficiente para parar o Cassim. VSM no chão da equipe da Peng Gaming. Tem vantagem numérica. PKL. Tenta descontar. Leva um abate. Consegue mais um. São três abates em sequência para o Fluxo. Zeve PKL e Locanze. Pega um abate na hora certa. O Fluxo pode encaminhar seu primeiro map point. No entanto, acaba eliminando o Zeve por aqui ainda. Pinguem vai acreditar. Três contra dois. C4 está largada lá atrás. O Biguzeira. Tem que voltar para buscar. Ele permanece em seu posicionamento. Vem para o avanço. Lux deitado. Ele tenta ainda abrir. Executa a utilitária. Come ali a Molotov e o adversário. O Biguzeira não tem tempo para fazer o plant. Ele clica na C4. O Fluxo. Quem pode fazer esse confronto é o Locanze. Tem smoke na frente dele. Vão executando esse A. Entrada. Biguzeira. Tenta a bala. Consegue uma eliminação de abertura. A equipe do Fluxo. Vem a CM. Pega 3K. O Lux está no chão. Acaba caindo o Skulls. Todo mundo tenta. Mas só o Fluxo é pentacampeão. Segue o Fluxo. Campeões do CCT. Sul-Americano 10. E aí. Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pause o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Tchau, tchau.